Agora eu vou fazer a palestra que estava no cronograma de vocês, vou falar sobre, obviamente não preciso me apresentar de novo, mas vou falar sobre Wargames, Wargames é para a galera que frequenta os eventos lá fora, que acompanha pelo menos eventos lá fora, sabe que isso já é mais comum lá, tem uma tendência mesmo nos eventos de segurança, a galera fazer os jogos e tal, aqui na verdade, aqui no Seguinho, a gente está pelo terceiro ano consecutivo fazendo, na verdade a gente vem evoluindo, não sei, a galera que acompanha o Seguinho foi no primeiro ano, há dois anos atrás, a gente fez, durante a palestra, a gente soltou alguns arquivos para criptoanálise, para engenharia reversa, etc, no ano passado a gente já fez um evento separado, junto com o Seguinho, mas separado, num dia separado, só sobre Wargames, tem lá a documentação da premiação e tal, foi bem legal, e esse ano a gente vai ter de novo em paralelo, vai ser amanhã, lá na sala ali perto do Coff, durante o dia inteiro a gente vai ter os jogos, e a ideia dessa palestra é mostrar algumas vertentes que a gente está tentando desenvolver nesse sentido de Wargames, não vou falar aqui só de jogos, eu vou falar da abordagem de Wargames, o termo Wargames, eu vou usar genericamente, mas eu vou falar tanto de jogos, quanto da utilização disso para aprendizado, até vou mostrar alguns cases aqui, um case são jogos, o outro case é a nossa infraestrutura que a gente montou para ensino à distância, de segurança, de ataque em si, de auditoria, e a questão de simulação agora com essa onda de guerra cibernética, etc, a gente tem também a demanda de simuladores de guerra cibernética, onde você usa o Wargames não é só você tentar invadir cenários preparados, etc, tem toda a questão de simulação de guerra, simulações de ataques, onde você treina a sua equipe de defesa, treina a sua equipe de resposta a incidentes, então a gente vai ficar meio que passando por essas três vertentes aí. Bom, na outra palestra eu já não me apresentei, vocês já me conhecem, vou pular essa parte. Bom, o que são Wargames, para quem não está familiarizado com o termo? A ideia do Wargames é você montar, a ideia que a gente usa pelo menos, é a criação de um cenário onde você é submetido a situações de segurança, a gente busca, principalmente na parte de jogos, obviamente quando você está falando de simulações de ataque, de defesa, é interessante que você simule o que for mais coerente ali, para o que você está protegendo no final das contas. No caso, guerra cibernética, se você for pegar os ataques atuais, se você for falar nível de governo, seria para simulações de proteção contra ataques de DDoS, ou coisas parecidas. Mas no sentido de jogos mesmo, a gente costuma buscar ser pelo menos multidisciplinar, a gente faz jogos que envolvem invasão, jogos que envolvem resposta a incidentes e análise forense, jogos que envolvem criptoanálise. Eu vou mostrar exemplos de jogos e exemplos de utilizações para esse tipo de técnica. Mas de uma maneira geral, a ideia do Wargames é ele ser um ambiente controlado, tem toda a questão da ética em volta da segurança da informação, que não é porque você sabe pichar um site, não é porque você sabe que um site está vulnerável, que você vai lá e vai puxar aquele site. Então tem essa conduta de montagem e manutenção de um cenário adequado para isso, preparado para isso de um ambiente controlado, onde você tem todos os efeitos colaterais previstos e controlados, etc. Então o primeiro quesito do Wargames é esse, é a questão do ambiente ser controlado, dentro das peripécias que você quer fazer ali naquele cenário, tem a questão dos cenários híbridos, que é a ideia de, por exemplo, vou mostrar o case que a gente usa aqui para o Wargames de infraestrutura, a gente busca colocar várias tecnologias para você não se amarrar a uma técnica específica, então tem ambiente Linux, tem ambiente Windows, tem aplicação, tem serviço, tem força bruta, tem DOS, então a gente tenta pegar o máximo possível de coisas que você pode encontrar por aí. E a questão dos simuladores, que é esse outro ponto, esse outro prisma da história, que é você não colocar um cenário onde você chega lá e ataca, você colocar um cenário onde os ataques estão acontecendo de maneira simulada, mas estão acontecendo, e você atua como o defensor da história, você chega lá e toma as medidas de monitoramento, de mitigação, seja lá o que for. Então essa é a ideia que a gente busca com esse cenário de Wargames, que pode ser usado tanto para jogos quanto para aprendizado, como a gente vai ver aqui. Bom, e essas são as principais utilidades que a gente vê nesse tipo de montagem de infra. A gente vê a questão da pesquisa, é interessante, tem dois pontos, por exemplo, quando você quer demonstrar uma técnica de ataque, você pode muito bem montar um cenário onde você coloca lá propositalmente uma vulnerabilidade para você poder demonstrar aquele ataque acontecendo, que não deixa de ser um caso legal de aprendizado, etc. Mas envolve a questão de pesquisa por uma questão de homologação. Você tem uma aplicação, ou um sistema, ou qualquer coisa que você queira testar, você monta isso em um ambiente controlado, onde você tem a possibilidade de levar ele a condições extremas e tentar buscar alguma nova vulnerabilidade, ou uma vulnerabilidade conceitual que existe, e você tentar desenvolver uma prova de conceito. Então esse tipo de cenário ajuda nesse tipo de pesquisa, de você buscar por novas vulnerabilidades ou novas maneiras de explorar uma vulnerabilidade já conhecida. Tem a questão do treinamento, que é você ter a oportunidade de fazer as coisas na prática. Você tem um ambiente propício, onde você pode lá soltar o seu exploit, você pode lá fazer os ataques que você aprendeu e tal. Você tem um ambiente preparado para isso. Seja em uma vulnerabilidade conhecida, propositamente colocada ali, ou seja em uma aplicação que você quer testar, que você está com uma ideia de algum vetor de ataque que você acha que vai funcionar, você pode tentar dentro daquele ambiente. É questão de avaliações. Mas outro tipo de produto que a gente vê dentro desse tipo de conduta, é a questão de avaliação tanto de equipe quanto de infra. Tem a questão, obviamente, do espelhamento da sua infra para um ambiente simulado, onde você ali pode fazer testes sem nenhum tipo de filtro. A galera que trabalha com auditoria sabe que quando você vai fazer auditoria em testes em ambiente de produção, não é uma auditoria totalmente freestyle. Você tem uma série de precauções que você deve tomar por questões óbvias de performance, de estar em produção, de tirar do ar e etc. Efeitos colaterais gerais. E a questão da avaliação da própria equipe. Que é o fato de você, por exemplo, usar aquele que simula os ataques em si. Você colocar lá um ambiente onde, por exemplo, estou preocupado se, sei lá, se uma equipe de monitoramento está preparada para bloquear um ataque de DDoS. Você monta um ambiente, espelha um ambiente dentro de um ambiente controlado, simula um ataque de DDoS e vê como é que aquela equipe vai reagir a esse tipo de evento. Então tem uma série de coisas que a gente consegue fazer através desse tipo de simulação e que é estimulado pelo Wargames no sentido de jogo. Bom, e aqui eu vou mostrar alguns exemplos de jogos. Não é quem fez o Wargames ano passado e quem vai fazer o Wargames amanhã. Não é mera coincidência. Os exemplos que eu vou mostrar aqui são os exemplos que a gente tem no Wargames do Ceginfo. Que a gente vem trazendo aí. Na verdade no primeiro ano acho que eram dois só, mas desde o ano passado que a gente usa esses seis temas. E tem N disciplinas que a gente utiliza. O primeiro deles, que costuma ser o mais procurado, que lá, depois eu vou explicar mais ou menos como é que funciona o esquema dos jogos e tal, mas são vários jogos disponibilizados ao mesmo tempo e cada um sabe o jogo que tem mais intimidade, qual o problema que vai querer atacar primeiro. Esse costuma ser o preferido da galera, que é o que a gente chama de captura bandeira. Embora nem sempre a gente envolva uma bandeira, né? Às vezes a gente não coloca um ponto de chegado específico, a gente quer mais é saber até onde ele consegue ir. E nesse tipo de jogo, a gente coloca máquinas, uma série de máquinas de arquitetura diferentes, com sistemas operacionais diferentes, com serviços diferentes, num ambiente virtual. E os alunos são, ou os participantes dos jogos, são inseridos dentro desse ambiente. E lá eles têm total liberdade para fazer qualquer tipo de ataque. Nos jogos, nos cursos a gente faz de uma maneira guiada. Nos jogos é uma coisa mais, embora a gente coloque vulnerabilidades específicas dentro dos jogos, a ideia é que, o que eu valorizo mais como pontuação na hora de julgar, é quando o cara consegue um tipo de exploração que não está no gabarito. Normalmente a gente dá algumas deixas para isso. Tem algumas vulnerabilidades implantadas, mas tem alguns sistemas que a gente só colocou uma versão desatualizada, que a gente sabe que tem, mas que a gente particularmente nunca comprovou com nenhum tipo de prova de conceito e tal. Mas está lá. É sempre interessante ver essa galera conseguindo descobrir, ou alguém consegue explorar uma vulnerabilidade que a gente conhecia, mas de uma maneira muito mais inteligente, muito mais eficiente do que a maneira prevista no gabarito. Então essa que é a ideia desse tipo de jogo. E no Capture a Bandeira Específico, a gente, como eu falei, se busca com esse tipo de jogo, é você fazer provas de conceito, basicamente, você tem lá, por exemplo, vulnerabilidades ou possíveis vulnerabilidades, e você quer descobrir uma maneira de explorar aquilo, esse seria o ambiente ideal para você tentar, pelo menos. As técnicas de fuzzing, fuzzing aqui não estou levando, não necessariamente ao pé da letra, mas quando eu falo fuzzing é quando você faz as coisas de maneira, não vou dizer aleatória, mas seria a diferença entre a ametralhadora giratória e o sniper, né? Você tentar sem medo de ferir reféns, sem medo de nada, porque você está em um ambiente controlado, então ali você não tem preocupação com efeitos colaterais. Você pode chegar ali, fazer todos os testes que você quiser, geralmente você faz isso em ambiente virtual, qualquer problema que tiver, você restaura um snapshot. Então é uma maneira muito mais freestyle de se trabalhar. E além disso tem a questão do zero day, que obviamente é o intuito quando se fala em pesquisa de segurança, que até, se vocês me permitem o comentário, eu vejo um crescimento, não estou dizendo que está ideal ou que nem perto disso, mas eu vejo um crescimento no Brasil da galera que trabalha com pesquisa de segurança, a galera que está trabalhando buscando vulnerabilidade, descobrindo vulnerabilidade, desenvolvendo exploits e tal, que isso é bem legal. A gente tem material humano para isso, é só uma questão de vontade nessa vertente. Então essa galera da Captura Bandeira, esse jogo específico, o que ele busca é isso, é que a galera descubra novas vulnerabilidades, que descubra novas maneiras de explorar velhas vulnerabilidades e coisas do tipo. E lá no Wargames a gente tem esse jogo, na verdade esse ano ele está sendo como Captura Bandeira, você tem um arquivo específico, então, na verdade a bandeira a gente coloca para forçar o trabalho de pós-invasão. Se você consegue, explorei uma parte da vida, aí, pô, beleza, invadir com o usuário, www.data, ou nobody, nobody, aqueles usuários loucos. Mas você tem uma bandeira a buscar, você tem um checkpoint a chegar, então isso te força a buscar maneiras de escalada de privilégio, ou qualquer coisa parecida, porque você tem um objetivo final, não é qualquer tipo de acesso que satisfaz o regulamento. Então esse é um dos jogos que a gente aplica aí nos cenários de Wargames. Outro ponto é a questão de fortalecimento de servidores. Esse, o cenário do jogo é bem parecido, o que muda, na verdade, é o prisma que você aplica nele. Um, você está lá para mostrar as maneiras de explorar aquilo, e esse aqui é para a galera que trabalha mais na parte defensiva, na verdade, no final das contas, todo mundo está se defendendo, mas na parte mais de conformidade, aderência com boas práticas, etc. Você ter a noção de olhar um ambiente onde ele está, obviamente, propositalmente vulnerável, e você ter a oportunidade de fazer lá a auditoria, ver lá o que está faltando, que boas práticas você aplicaria. É só uma inversão de prisma na abordagem que você vai dar no resultado. E aqui também tem uma questão, que é a detecção de intrusão, que também é uma coisa interessante que a gente coloca nos jogos de Harden, que é esse jogo que visa essa galera, mas que não é a galera que está focada nas técnicas de ataque, sim nas técnicas de defesa, que é a detecção de intrusão. Em alguns casos, além do ambiente, aquela questão toda de simulação que eu falei, além do ambiente estar vulnerável, às vezes a gente tem um ambiente que foi proporcionalmente invadido, a gente tem um rootkit, a gente tem algum tipo de evidência de invasão, ali dentro daquele sistema, onde a função do cara, do jogador ali, é detectar esse sintoma, detectar essa intrusão. Aí, beleza, se você cair para a investigação de como foi a intrusão e tal, a gente vai cair em outro jogo, que é o de Forense. Mas esse aqui seria essa parte mais de detecção de intrusão. Assim como a questão de análise de vulnerabilidade, de você conseguir detectar todas elas, e a aderência com as boas práticas. Você conseguir, através da análise desse sistema, você ver conformidade, você pode até treinar para normas específicas, ver quais são as não conformidades com a norma tal, com a recomendação tal, e coisas do gênero. Outro ponto é a análise Forense. Aqui, a gente costuma passar evidências, não, mas imagens ou qualquer coisa que tenha dados sobre um determinado ataque, e o objetivo dos jogadores é descobrir o que aconteceu. Então, o que a gente influencia aqui, em termos de estudo, é a questão de identificação de anomalias. É você detectar o que é anômalo, o que é anômalo tem forte chance de ser suspeito, e o que é suspeito tem forte chance de evidenciar alguma atividade maliciosa que aconteceu. Então, é você detectar, primeiramente, essas anomalias. Aqui, você tem a oportunidade de treinar equipe para a questão de resposta a incidentes, que era aquela questão que eu falei da simulação, de você simula o ataque, e ver como a sua equipe de resposta vai atuar ali, tanto na identificação do ataque, quanto na resposta em si. Quando a gente fala de resposta a incidentes, é uma série de técnicas que você vai utilizar em cima daquilo ali, com o foco sempre em voltar aquele sistema à produção. E tem uma questão que eu, particularmente, acho muito interessante, que é uma maneira bastante didática de você entender a anatomia de ataque. Obviamente, se você quer aprender a invadir tal coisa, você vai pegar lá um jogo que vai te dar um passo a passo, onde você roda o script tal, roda isso, roda aquilo, roda aquilo, te deu o shell. Beleza, você vai ver como é que faz, mas não te dá, ao meu ver, a luz do que está acontecendo ali. Quando você faz nesse prisma aqui, de forense, de uma análise externa da coisa, você tem total noção da anatomia daquele ataque. O que aconteceu exatamente, o que foi explorado, o que ele fez depois. E a gente faz esse tipo de jogos. Esse ano, por exemplo, a versão desse, o jogo de forense, vai ser em cima de forense de rede. A gente tem um dump de rede que vai ser disponibilizado para os jogadores, onde dentro desse dump tem evidências de todos os passos de uma invasão. Tem toda a sondagem que o cara fez, tem o ataque, tem a vulnerabilidade específica que ele explorou, e fez a invasão propriamente dita. E depois disso, tem uma série de medidas pós-invasão que ele fez, que vocês vão, vocês não, mas quem estiver passando lá do Wargames, vai ter que rastrear a partir daquele dump. Se ele implantou um backdoor, se ele tentou subir para a root, se ele tentou qualquer coisa. Está tudo evidenciado ali, todos os ataques passaram ali para aquele dump. Eu quero saber quem é que consegue olhar aquele mar de pacotes que passou ali, e detectar o que aconteceu exatamente. Entendendo assim qual é a anatomia daquele ataque. Outra disciplina de jogos que a gente faz, é a questão de War Driving, que é mais uma questão só para contemplar rede wireless. Obviamente, o termo War Driving foi forçado, porque é um termo bom, mas não vai ter Driving, obviamente. War Driving, para quem não sabe, é aquela técnica de você, com um carro e um equipamento de captura de redes e tal, você fazer buscas atrás de redes abertas, redes com senha fraca e etc. O que a gente busca nesse jogo específico, na verdade, tirando o carro, a gente usa todas as outras ferramentas necessárias, que são as ferramentas para a identificação de rede, que identifica a presença da rede, ferramentas que identificam características da rede, como qual é a cifra que ela está utilizando para proteger aqueles dados, se é que ela está utilizando, se for uma cifra aberta, dados dos usuários, qual é o range de IP que ela utiliza, quais filtros ela está utilizando, se ela filtra por Max, se ela filtra por qualquer outra coisa. Então, tem uma série de ferramentas que a gente vê. Então, o outro ponto seria a coleta de tráfego. A gente sabe que a grande problemática da wireless é a coleta de tráfego. Na verdade, isso não pode nem ser considerado um problema, porque problemas são coisas que você resolve, isso nunca vai ser resolvido. Se o dado está passando, você vai capturar. O que você pode evitar é que esses dados consigam ser lidos pela pessoa que capturou. Então, esse é um dos grandes problemas da wireless, porque ela não tem esse isolamento físico. Então, além de você detectar essa rede, coletar esse tráfego, tem a questão da quebra de chave. A gente sabe que teve a questão do app, que hoje em dia a gente tem aquela recomendação de o app que é não use. Não existe maneira segura de você implementar, pelo menos eu não conheço, maneira segura de você implementar o app. Agora, através do WPA, o uso de WPA também não garante a segurança. não é binário, está com o WPA, está seguro ou não está. Tem toda uma questão de conduta, de senha que você vai utilizar, de algoritmos auxiliares, de própria política de troca de senha, de compartilhamento e etc. Então, o que a gente faz nesses testes, nesses jogos, em simulações de defesa e tal, é a questão do site survey, é a questão de você entrar ali na área de cobertura daquela rede, ver o que você consegue, a nível de acesso aos dados, a nível de quebra de chave, de acesso à rede operacional, de segmentação, de mapeamento da rede interna mesmo. Nos jogos aqui, a gente busca, a ideia é o cara identificar a rede, isso é uma coisa importante, tem uma boa prática, que eu não sei que vocês conhecem, de segurança em rede wireless, que é considerado segurança por obscuridade, mas como a gente sabe que segurança é uma questão de camada, cada coisa que você implementa mais, por mais que não impossibilite o ataque, quanto mais você dificultar a vida do atacante, melhor. Então tem a questão de você omitir o SSID, que é o identificador da rede, você evitar que a sua rede se anuncie para todo mundo como uma rede disponível. Isso é só mais uma camada de segurança, mas isso é mais um passo que o cara vai ter que dar, mas é extremamente trivial. Então é importante saber que numa rede wireless, você consegue omitir o nome dela, de maneira a fazer com que ela não se anuncie, mas você jamais consegue omitir a presença dela, porque o sinal está sendo emanado, quem tiver um scanner desse tipo, vai pegar esse tipo de coisa. Então a gente vê lá nos jogos, essa identificação de rede, você identificar a presença de uma rede, mesmo que você tenha o nome ou não, existem maneiras também de se buscar o nome, através de probos legítimos, etc. Mas é você identificar a presença daquela rede, e mapear ela. Quando eu falo mapeamento aqui, não necessariamente é mapeamento de topologia. Em alguns casos você até consegue, mas é o mapeamento no sentido de você saber qual é o range que o cara está usando, qual é o nome, quem são os clientes associados, etc. Qual é o tipo de tráfego que rola ali dentro, esse tipo de coisa. A coleta de tráfego, extremamente trivial, basta você, para você coletar tráfego de uma rede wireless, basta você ter um receptor de rede wireless, estar dentro da área de cobertura da rede que você quer capturar os dados. E tem a questão de quebra de chaves, que você precisa para decifrar aquele código, partindo do princípio que a rede está protegida da OPA, da OPA2, alguma coisa do gênero. Então no jogo que a gente tem aqui, a gente tem uma rede oculta, onde o único sintoma, obviamente não vou falar, tem uma rede oculta aí, procurem e quebrem a chave, porque eu não sei exatamente quantas redes tem aqui em volta, mas a dica que o cara tem de qual é a rede, que é a rede-alvo do Seguinfo, nesse caso a gente sempre pede a observação, de sempre confirmar com algum dos monitores se é aquela rede mesmo, mas o sintoma que o cara tem é, vai ter um decoy, vai ter um cliente, a gente simula um uso da rede. Então a gente diz quem é o cliente, você vai atacar a rede que tem esse cliente aqui. Está lá o cliente identificado, até porque, vocês sabem, as técnicas mais conhecidas de ataque a OPA, por exemplo, exigem a presença de um cliente, porque é em cima exatamente do troca de pacotes, em cima da autenticação e tal. Então é isso, a gente tem uma rede oculta, oculta no sentido de ela não expõe o seu SSID, e tem um cliente associado a ela, simulando um uso normal, um tráfego normal de rede, e a informação que os jogadores têm é exatamente o endereço desse cliente. E através disso eles vão tentar mapear, obter qual é o nome da rede, quem é a rede, informações todas, e quebrar a chave, tentar capturar algum tráfego. Então isso é o que a gente tenta fazer nos jogos de wireless, que a gente chama de War Drive. Criptoanálise. A ideia do criptoanálise é em cima basicamente de criptografia, obviamente, e codificação. É que são as maneiras de você passar uma mensagem sensível por um canal inseguro. Foi essa a natureza da criptografia. Eu acho. Mas o meu objetivo é por aí. E o que a gente vê nesses ataques de criptoanálise, nesses jogos de criptoanálise, é exatamente técnicas de análise de cifras, que eu já cheguei a citar um pouco na outra palestra, falando sobre os ataques a tunelamento SSL. Tunelamento é um tipo de criptografia, mas aqui a gente está falando de criptografia de dados e tal. Então tem uma série de... A criptografia não nasceu, não tem nada a ver. Não tem nenhuma obrigação com a computação. Ela já existia muito antes. Mas as técnicas... Algumas foram migradas. Tem as cifras mais modernas, que são mais focadas em computação. Mas as técnicas de criptoanálise foram herdadas. Também tem uma série de técnicas que a gente implementa. Então tem a análise da cifra, é você conseguir reconhecer, seja por inspeção, ou tentando de maneira meio fuzzy, tentar todas as criptoanálises que você conhece, para todos os tipos de cifra, e ver qual você vai bater. É você analisar se aquela cifra realmente... Se você consegue extrair qual era a mensagem original, qual era a chave que foi utilizada naquela criptografia e tal. E a questão de força bruta, que é um caso problemático em criptografia, se você tem um pool de chaves, um pool de possíveis chaves pequeno, você consegue esgotar isso em um tempo razoável com força bruta. Então tem esse tipo de ataque também. Além dos ataques mais analíticos, digamos assim, que são os ataques em cima de estatística, de características textuais, de entropia de caracteres, etc. Então tudo aquilo que a gente vê de mais basicão em criptoanálise de dados, de uma maneira geral, a gente implementa nos jogos de criptoanálise. E só citando o exemplo do case do Wargame, o que a gente faz aqui, como aqui o foco é a computação, a gente pega uma mensagem, aleatória, um texto em português, e cifra ele com um determinado protocolo de criptografia. A partir desse texto cifrado, a gente implementa uma série de codificações, que não é necessariamente criptografia, que não atende a alguns requisitos para ser chamado de criptografia, mas confunde a mente de quem está olhando. Então ele recebe esse produto final aí, e a ideia do jogo é se ele consegue voltar a esse espaço, detectar qual é a codificação que foi implementada, e ir voltando até conseguir decifrar a mensagem original. Então esses são os jogos que a gente faz para a criptoanálise, também é uma disciplina que está presente desde o primeiro Wargame. Tem a questão de análise de artefatos. A gente... Eu costumo colocar análise de artefatos porque a abordagem que o cara vai ter é meio que a opção dele. A gente dá um binário para ele, que a gente chama de artefato, e ele tem que analisar ele. O que a gente chamava antigamente de engenharia reversa, mas engenharia reversa, ao meu ver, é muito mais para quando você faz uma análise, é um tipo de análise, é uma análise estática do binário e tal. Então não tem nenhuma obrigação com esse tipo de análise. O que a gente faz é o seguinte, a gente tem o conceito de bombas lógicas, que eu não sei se é comum para todo mundo, é o conceito de bomba lógica que a gente usa, é um binário que quando você executa, ele seleciona uma... ele pede uma senha, na verdade, no início era uma coisa muito mais teatral, você executava ele, ele abria um contador, ele abria um contador, e pedindo uma senha, e se você não fornecesse a senha até o contador zerar, ele fazia alguma simulação de explosão, que obviamente é uma mensagem de boom, game over, alguma coisa parecida. Hoje em dia a gente só pede a senha, não tem mais o contador, não tem mais essa adrenalina de bomba, mas a ideia é que a pessoa, através da análise desse artefato, consiga descobrir qual é a senha que ele está te pedindo ali. A gente sugere a análise comportamental, que é chamada análise dinâmica, que é mais trivial e tal, mas quem quiser fazer por reverso e tal, fique à vontade. Essa é a graça do jogo. Tem também a análise estática. Então a ideia desse jogo, é o cara... o cara recebe o artefato, e é um artefato que quando ele executa, ele tem lá todo o ferramental que ele traz para analisar aquilo, ver quais são as strings e tal, e ele tem que descobrir qual é a senha. Ele pode fazer por força bruta, não tem problema nenhum, é o tempo dele que está sendo investido ali, mas o ideal é que faça pela análise, você extrair realmente qual é a senha que aquele binário está pedindo. Beleza? Esse é o nosso... É o que a gente costuma fazer nos jogos de análise de artefatos. Bom, e agora eu queria apresentar dois cases que a gente considera sucesso, que foi o Wargame do ano passado, onde a gente começou a ter bastante essa ideia, e foi a formalização disso num projeto nosso, onde a gente começou a utilizar para alunos de ensino à distância, que agora a gente está migrando isso para ofertar como um produto de simulação de ataque, de treinamento em guerra cibernética e tal. Mas a ideia aqui era só mostrar o que aconteceu no Wargame em termos de estatística, que eu achei um número bastante interessante para um primeiro evento nosso, não sei quem anda fazendo Wargames por aí, mas o nosso primeiro evento formal de Wargame, um dia separado, com inscrição dedicada para aquilo, é o que a gente teve de presença de público e de descobertas durante os jogos e tal. Então, foi no Seguinfo do ano passado, acho que tem uma galera aqui que estava lá, não sei, 4 de novembro de 2010, foi lá na UniRio, foi na mesma faculdade onde aconteceu o Seguinfo, mas num cenário separado, foi no auditório. A gente teve um pouco mais de 20 inscritos, eu não lembro o nome precisamente, foram oito horas de competição full time, foi o dia inteiro, os jogos são anunciados simultaneamente, a pessoa que faz a sua escala de tempo, qual que ele vai atacar primeiro e etc. Bom, e o que foi interessante, é que a gente tinha um espectro muito grande de tipos de participantes. A gente tinha gente de forças armadas, a gente tinha gente de empresa de segurança, a gente tinha profissionais de TI, de uma maneira geral, que não necessariamente são de segurança, a gente tinha estudante, então tinha tudo que você imaginar, a gente tinha dentro desses 20 inscritos. Me impressionou um pouco a variação de tipos de pessoas pela quantidade, que não é tão grande. E o mais interessante para mim, não foi nem em termos de estatísticas de invasão e etc., foi a questão dos temas. Eu tinha claro na minha mente quais seriam os temas mais procurados, quais seriam os menos procurados. E eu me enganei redondamente. Por exemplo, o primeiro tema, eu achei que todo mundo ia focar o full time nos de invasão, por ser uma coisa de mais apelo e tal, mas o primeiro jogo resolvido foi o de engenharia reversa, o de análise de artefatos, de maneira brilhante. Eu não estou autorizado aqui a divulgar o nome da pessoa que ganhou esse jogo específico, mas foi de maneira brilhante, muito mais... Não que isso seja referência para alguma coisa, que eu não entendo muito de engenharia refato, mas a abordagem da pessoa foi muito mais inteligente do que o previsto no gabarito. E era isso que eu achei interessante. E todos os jogos foram resolvidos, sem exceção. Não teve nenhuma pessoa que conseguiu resolver todos os jogos, mas todos os jogos teve pelo menos uma pessoa que resolveu. Isso eu achei bastante interessante, eu tinha um medo no início de alguns jogos serem totalmente negligenciados. E não aconteceu. Então a gente teve um apelo positivamente impressionante para o de análise de artefatos, para o de criptoanálise também. O de War Drive, ele tem uma tendência a ser o mais fácil, mas também a galera fez. O de Forência, a galera participou bastante. E o de Invasão, que teve um caso interessante também, que teve uma série de invasões que foram feitas que não estavam previstas no gabarito, que é o que é estimulado pelos jogos. E o primeiro lugar, ele completou cinco jogos dos seis possíveis. Eu não lembro agora qual foi exatamente o jogo que ele não fez, eu não lembro se foi o de Hardening ou o de Forense. mas ele completou de maneira brilhante cinco dos seis. E isso foi bem interessante, a gente teve uma estatística muito legal de tipos de ataque, de maneiras como as pessoas pensam, cada um fez uma abordagem diferente naquele ataque, etc. E o cara que foi o primeiro lugar do ano passado, se vocês me permitem apresentá-lo, é o Bruno Miureu. Ele não está aqui hoje, mas ele vai estar aqui amanhã. Ele é o primeiro palestrante de amanhã, vocês podem acompanhar aí no cronograma. E vocês podem ver que não foi uma coincidência ele ganhar o Wargame, ele hoje em dia é pesquisador independente, tem uma série de certificações, desde então ele vem se dedicando a testes de invasão especificamente. Então ele tem uma série de certificações nesse tipo de auditoria mais ofensiva e tal. e vai dar uma palestra aqui sobre pen-teste avançado, algumas técnicas mais complexas de invasão. Então fica em nossa homenagem ao campeão do ano passado, que foi o Bruno Miureu. E o outro case é Springfield, que é um ambiente que a gente usa principalmente para estudo. Ela hoje em dia é o ambiente utilizado tanto para estudos quanto para os jogos. e a gente agora está fazendo aquela questão que eu já tinha citado, que é a questão dos simuladores de guerra cibernética. Qual que é a ideia? A ideia agora é a gente usar esse tipo de técnica, esse tipo de ambiente, para fazer a questão de estudo de tendências de ataque. Você fazer simulações de ataque e avaliar a sua equipe de defesa. Essa é a próxima fronteira desse tipo de conduta, baseada em jogos e tal. E além disso, além de você fazer o focado para a defesa, onde você faz ataques simulados, você pode fazer como se fosse, no meu tempo de criança, o polícia ladrão, não sei se as crianças ainda brincam disso, que era o ataque contra a defesa. Você ter uma equipe dedicada a invadir determinados serviços, não necessariamente propositalmente vulneráveis, você ter uma equipe dedicada a se defender de tais ataques. Então aí você tem um ambiente de aprendizado bem completo. Além da simulação dos ataques conhecidos, como a gente viu aqui até na palestra do Anquises de hacktivismo e etc. Você fazer simulações das ferramentas, por exemplo, hoje em dia a gente faz muito, quando a gente vai fazer teste de auditoria para ver se está vulnerável a DDoS, por exemplo, a gente usa bastante o Loic. Por quê? Porque é o que a galera tem usado. Então, já que a gente tem que escolher um, vamos escolher o que vem se usando. Então você pode pegar essas tendências de ataque e simular dentro do seu ambiente para ver como que a sua equipe, como que a sua infra se comporta. Então a ideia da Springfield é tanto o estudo, que é isso tudo que a gente viu aqui, de você testar novas aplicações, testar novas técnicas, testar qualquer coisa. A questão de homologação de ambientes, que é essa questão de você espelhar a sua infraestrutura para algo simulado, para que você tenha mais liberdade de testar, menos preocupação com efeitos colaterais, que dá uma liberdade maior de possibilidades de vetores a serem explorados. E a questão desses simuladores de guerra, onde você vai ter, além do ambiente simulado, você tem os ataques que acontecem, os mais tendenciosos, ou os que você está mais preocupado, etc. E você avalia ali como é que a sua equipe vai se comportar mediante esses ataques. Bom, e aqui são algumas características da Springfield em si, que é o nome do nosso ambiente, do nosso ambiente dos jogos específicos, dos wargames. A gente tem máquinas de várias plataformas, eu não vou saber agora todas as máquinas de cabeça, mas a gente tem umas três ou quatro versões de Windows, acho que duas distribuições Linux, Linux e alguns BSDs, acho que dois, se não me engano. E isso de plataformas e de serviços, a gente tem cada uma delas simula um tipo de serviço diferente, uma tem um site, outra tem um FTP, outra tem não sei o que lá. E a gente tem principalmente na questão de simuladores de guerra, a gente tem a possibilidade de virtualizar, digamos assim, ou de simular topologias. Você tem servidores com características de servidores mesmo, servidores dedicados, onde você coloca lá, simula os ataques em cima dele e estuda aquela anatomia, etc. Então a gente tem, além dessas várias máquinas e os vários sistemas e os vários serviços, etc., a gente tem as questões das topologias fictícias. Você pode ter uma invasão numa determinada infra, onde o cara que foi invadido é um gateway, por exemplo, ou um site que está numa DMZ. Então você tem essa característica de topologia mesmo, de você, pô, cheguei num... Por isso que a gente força a bandeira, para o cara ter um checkpoint claro de onde ele tem que ir. Você consegue invadir um site, mas beleza, pô, mas esse site está numa DMZ. A minha bandeira deve estar lá dentro de um banco de dados de documentação interna, etc. Então você tem que fazer todo esse trabalho de enumeração posterior, de tentar um novo... uma nova árvore de ataque a partir daquela posição, que pode não ser uma posição tão privilegiada, mas você já está melhor do que você estava antes. Então a ideia dessas topologias simuladas é você incentivar esse tipo de coisa, esse tipo de pós-invasão, de busca de resultados mais positivos. E a questão dos ataques simulados, também que a gente já falou, existem máquinas dentro desse ambiente que são colocadas para serem origem de ataques. ataques de N tipos diferentes, não só negação do serviço, obviamente. Tem scans de vulnerabilidade, lançamento de exploits pré-agendados, e esse tipo de coisa. Aí você pode testar tanto a equipe de resposta como monitoramento, etc. Então a ideia aqui é exatamente você simular esses ataques para você avaliar tanto a resistência da sua infra como a qualidade de atuação da sua equipe de resposta, da sua equipe de defesa. Beleza? Isso é o que a gente tem lá nas características desse nosso projeto. Bom, então aqui a gente tem algumas conclusões. A ideia desse tipo de conduta, de usar o Wargames e tal, é você testar vulnerabilidades, vulnerabilidades já existentes, já comprometidas, mas você quer testar para entender como é que funciona. ou a descoberta de novas, que é sempre, é realmente o meu apelo aqui, digamos assim, é que se busque esse tipo de coisa, obviamente de maneira ética, isso aí é outra discussão, tem a discussão do full disclosure, etc. Mas eu considero interessante a busca por novas vulnerabilidades, essa preocupação proativa, de você verificar se aquilo ali está realmente certo, se não tem uma vulnerabilidade ali, não esperar a bomba explodir para correr atrás de algum remédio para aquilo. Tem a questão do treinar a sua equipe, de resposta a incidentes ou de fortalecimento, por exemplo, você tem um cara que ele está ali pago só para garantir que aquele servidor está dentro de uma norma qualquer, que você por opção, ou por obrigação, ou por lei, ou por qualquer coisa, tem que estar conforme. Então você faz os testes, simula os testes específicos daquela norma, como a gente conhece várias por aí, as ISOs da vida, da PCI DSS e em outros, você simula os ataques que são previstos ali, as vulnerabilidades que são previstas ali, e vê se a sua infraestrutura vai reagir bem a todas elas, ou seja, se ela está aderente às boas práticas previstas naquele código, naquela norma. E a ideia de aprender ataques e defesas, ataque e defesa, que eu considero interessante para todo mundo, eu acho importante em segurança os dois pontos, para defender, você tem que saber atacar, e você entender como o ataque funciona é de suma importância, então nesse tipo de infraestrutura você consegue isso, e obviamente eu não vou negar que é divertido, principalmente quando você envolve isso dentro de jogos, dentro de premiações, e etc. Então é um bom playground você ter um cenário desse, com um ambiente controlado para você fazer esse tipo de brincadeira. E só alguns lembretes por questão de desencargo de consciência, parafraseando aqui o Tio Ben, do Spider-Man, não sei se todo mundo conhece, grandes poderes trazem grande responsabilidade, que seria quase um, se a gente está falando de invasão, e etc., seria o bom e velho, crianças não façam isso em casa, o incentivo aqui é em cima de cenários controlados, ambientes controlados, onde você pode se dar ao luxo de sofrer efeitos colaterais, etc., sem prejudicar ninguém, vale lembrar que a internet não é um grande wargame, não é lá que você vai brincar, não é lá que a gente está estimulando esse tipo de pesquisa e esse tipo de teste, é em cima de ambientes, então utilize sempre ambientes controlados, quem quiser algumas dicas de como montar um ambiente controlado, pergunte-me como que a gente vai ajudando, que a gente já tem alguns cases aí nisso, beleza, e é isso, vou abrir para perguntas quem tiver, e só lembrando, amanhã vai estar rolando o Wargames lá, quem quiser participar e tal, quem quiser conhecer, é só falar com as meninas simpáticas do stand da Claves, que a gente dá um jeito, tá bom? Obrigado. Aplausos 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 Aplausos